Outro flagrante de crime na região, desta vez no Nordeste Mineiro, foi de um homem de 31 anos que foi preso depois de ter sido flagrado por câmeras de segurança furtando uma loja na cidade de Itamarandiba. Miguel Brás está de volta e tem os detalhes dessa notícia. Miguel. Sim, Roberto. Foram os proprietários do estabelecimento que perceberam a ação criminosa e acionaram a polícia militar. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 31 anos entrou pela loja, pelo telhado, danificou o gesso e pegou alguns aparelhos celulares, eletrônicos e dinheiro que estava no caixa. Como a gente vê aí nas imagens, parte da dinâmica do crime. A polícia militar compareceu ao local e o homem foi preso dentro da loja. Este momento que ele abaixa é que ele se rende aos policiais militares. Ele foi encaminhado para a delegacia civil na cidade de Capelinha. Já os objetos furtados foram devolvidos aos proprietários da loja. A PM ainda informou que, contra este homem, havia o mandado de prisão em aberto. E a ficha dele é bem extensa, viu? São vários crimes que ele responde, como furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo, estupro e outros delitos. Este caso vem da cidade de Itamarandiba. Roberto. Tiago, Feyenoond. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.